E hoje foi apresentado um balanço do programa Recentro, que busca requalificar o centro da cidade do Recife, trazendo mais segurança, cultura e qualidade de vida. Durante o evento realizado no Porto Digital, foi feito um balanço do programa Recentro, que trata da requalificação no centro do Recife. De acordo com a Prefeitura, o investimento somente na restauração das esculturas foi de 5 milhões e meio de reais. E o melhor foi que, com mais cuidado na cidade, os resultados aparecem. Houve uma redução de 31,5% nos crimes contra o patrimônio no ano passado, isso em relação a 2021. O Recentro também destaca a importância das pessoas viverem a cidade, aproveitando os eventos culturais ao ar livre. Para isso, foram feitos bloqueios e intervenções das ruas do centro aos domingos, com a presença de ambulantes em novos carrinhos. Foram mais de 250 eventos que atraíram mais de 1 milhão de pessoas. Também foram apresentados os próximos passos do Recentro, com a previsão da requalificação do mercado de São José. A gente está trazendo de volta as pessoas para o centro, com eventos como o Viva Guararapes, como evento internacional de skate, eventos esportivos, de lazer, cultural, fazendo com que tanto o Recifense, como turistas e visitantes possam usufruir do nosso centro histórico. A gente tem várias entregas em andamento, o Parque de Esculturas Francisco Brenan, o Mercado de São José, obras de drenagem na Rua Imperial, na Concórdia, resolvendo problemas estruturais antigos da nossa cidade, que vão tornar um lugar ainda mais próspero para receber esses investimentos privados, como hotel, marina, centro de convenções. Já o cofundador do Porto Digital falou sobre as cidades digitais e a importância de inserir políticas que incentivem a modernidade nos grandes centros. Os processos de transformação, eles não mudam só a capa do que está acontecendo, eles mudam as fundações do que está acontecendo. As cidades deixaram de ser puramente físicas. Isso já vinha acontecendo, mas foi acelerado na pandemia. Dimensões digitais associadas às transações e dimensões sociais, virtuais, associadas às conexões, aos relacionamentos e às interações, mudaram dramaticamente como a cidade funciona para um número muito grande de pessoas.